Pedro Gabi que tá falando, me tirou... Pedro Gabi que tá falando, me tirou da lista porque... Eu tirei o pessoal que eu não conhecia da lista pra adicionar gente nova, mano. Caiu ninguém aqui? Pra adicionar gente nova, o pessoal que cai comigo no CSPAD, entendeu? Minha lista tava cheia. Achei que ele tava sem arma. Mayday, soldados. Mayday, mayday. Caraca, eu podia jurar que esse cara tava sem arma. Eu olhei a animação do boneco dele. Te dou 10 reais se tu não me matar, doutor. Eita, ó o ruxadão, ó o ruxadão. Vou pegar os dois na boa, menino. Só falta arma. Toma, toma, seu doce. Receba, seu doce. Matou o cara? Matou, né? Pra ele tá ruxando de bocão assim. Parece até eu. Caraca, velho. Não consigo pegar nada, mano. Que raiva. Ele não vai cair aqui não, né? Ele não é bobo. Até parece. Mas peguei o loot que é meu de volta, né? Me deu que é meu. Cara, eu não entendo esse dano todo, não, velho. Eu tomo dois tiros e fico com 10 de HP. É louco, cara. O cara tá jogando de grossa. Ai. Eu quero pegar o inalador. Boa. Olha o cara na loja. Que isso? Ah, Marginal. Ah. Mano, tem um cara na guarida. Me explica uma coisa. Tu não tá vendo moleque de costa pra tu aí, não, Marginal? Por que tu vem atirar o seu inimigo, velho? Ah. Ah. Desce. Caralho, borracha. Mano, cara. Ainda bem que eu não sou você, viu? Só tem um doido nesse jogo. Pô, como é que eu vou pegar o capa dos caras agora? Eu arranquei tudinho, mano. É, rapaziada. Eu tenho que dar um jeito de subir naquele barracão ali, filho. Mano, meidei. O que eu faço agora, família? Se eu for ali, ele me mata, mano. Será que ele estourou o capa do cara? Estourou, né? Eu vi explodindo. Ou será que foi peito que ele deu? E estourou o colete. Mano, eu preciso dar um jeito de chegar naquela loja e comprar um capa 3. O moleque tá vindo de carro. Motoca. Caraca, esse moleque tá indo pra onde, velho? Parece eu jogando em 2017, tentando pegar mestre. Oxe, irmão. O moleque foi pra lugar nenhum. O moleque foi pra lugar nenhum. Perdi até o foco do maluco que tava no morro. Bom, vou pra... Ó, um carrinho aqui, ó. Vou pra Brasília. Tô jogando concentrado, hein, chat? Essa partida aqui é boia. Brasilhota. Brasilhota. Caralho, o cara é bom de gelo. Será que era ele que tava me marcando naquela hora? Acho que não. Bora. Cego. Cego por quê? Que cego, mano. Eu não vi o cara? O cara... O cara do morro tava lá? Eu não vi então, não, chat. Eu tava lendo o chat, mano. Qual é, velho? Eu não vou me lê chat também, não. Você vai me xingar porque... Vocês não vão me xingar de cego, mas vai me xingar porque eu não vou lê chat, velho. Eu vou só concentrar no jogo. Pô, velho. Eu conversando com vocês, dando mó moral, vocês estão me chamando de cego. Beleza. Beleza, velho. A gente tenta fazer o bem, só é retribuído com pedradas, velho. Essa é a verdade. O Zé Amor? Mano, eu não vi o Zé Amor. Eu não vi o Zé Amor, não. Ele foi lá. Caraca, o cara deve ter ido andando até lá aquela cal, velho. Porque eu nunca caio lá. Marquei um boteco. É isso. Ainda bem que ele pulou. A ver, Maria. Deixa eu reparar meu colete aqui, pelo menos. Você me concede a honra de reparar meu colete? Ah, mentira que eu pinei nesse cara, velho. Eu ia morrer porque é um black se eu mato ele. Tô pilando um pneu, umas balas muito bosta ali, velho. Eu acho que esse cara eu matei. Se pá que foi ele que eu matei, ele que eu...